Fala, bangers! E saiba tudo hoje sobre quem é oficialmente o baixista do Megadeth. E mais, Death Angel confirma novo disco. E pra fechar, Macumbazilla, uma das maiores bandas de Curitiba, confirma a data de show de lançamento oficial do disco At As Crossroads. Tudo isso agora no Giro de Notícias da Road Metal. Vem comigo! Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Gleison Júnior, fundei a Road Metal no dia 10 de março de 2014 e agora venho trazendo notícias diariamente às 17 horas aqui no nosso canal pra você se manter sempre muito bem informado. E vamos direto ao ponto. Você sabia que o Megadeth acabou de anunciar oficialmente o baixista titular da banda? Vou te falar quem é agora em nosso vídeo. Vem comigo! O Megadeth anunciou o baixista James Lomenzo como membro permanente da banda. Lomenzo foi o baixista dos titãs do Trash Metal em meados dos anos 2000 e recentemente voltou como membro na turnê The Metal Tour of the Year. Ele agora se junta oficialmente à família Megadeth. O líder da banda, Dave Mustaine, comentou Abre aspas, estou muito feliz em receber James de volta à família Megadeth. James voltou ao grupo como baixista da turnê e tem sido ótimo tê-lo de volta. Pensamos então em torná-lo um membro permanente. Lomenzo se juntou ao Megadeth em 2006 e apareceu em dois álbuns de estúdios do grupo. United Abominations de 2007 e Endgame de 2009. Ele foi demitido da banda em 2010 e substituído pelo original baixista David Levison que após polêmicas sobre videotape com uma menor de idade foi demitido e assim Lomenzo que já estava no Megadeth como um baixista contratado agora é oficialmente o baixista do Megadeth. Se você quer fã de Trash Metal, uma das bandas ali da Bay Area, Death Angel anunciou ao público oficialmente que já está trabalhando em músicas novas e parece que vem um disco por aí. Vou te trazer tudo isso agora na Road Metal. Vem comigo! Durante a edição deste sábado, 28 de maio, em uma transmissão ao vivo no Facebook, o guitarrista do Death Angel, Ted Aguilar, ofereceu uma atualização sobre o processo das sessões de composição para o sucessor do álbum Humanicide. Em sua live, ele disse, abre aspas, há novas músicas sendo trabalhadas. Existem algumas estruturas que já estão praticamente prontas. Provavelmente começaremos a continuar uma nova produção. Se tivermos algum tempo antes dos shows da Europa, talvez nos juntemos e trabalhemos em algumas coisas. Isso é certo, mas há algum material novo vindo por aí. Nada definido ainda, apenas algumas estruturas. Uma das bandas mais importantes, legais e impactantes de Curitiba e do Brasil, o Macumbazila, após lançar a Crossroads, disco originalmente lançado dia 15 de novembro de 2021, agora terá um show de lançamento em sua cidade natal. E pra você que é fã dos caras, saiba como e onde conferir essa apresentação aqui no nosso vídeo. Tem metal nacional também, a gente nunca deixará o metal nacional de fora das nossas pautas, hein? Vem comigo. O ano de 2021 foi muito especial para o Macumbazila com o lançamento de seu álbum de estreia, o elogiado At A Crossroads.